Corrente esticada, detalhes acertados, sigamos a viagem É ou não é? Escuta o barulho desse motorzinho redondinho Bora ali, nossa melhorou bastante Tava sentindo a balança, tava até pesada, tanto tava apertada Então olha só, aqui dá ligação a uma das principais cidades turísticas da nossa região Prinópolis e Corumbá E é pra lá que nós vamos